Ei menor, mais um beat avançado pra elas cachorro Chegando no baile cheia de charme, vi a novinha me olhando Com essa cara de safada, vi ela me observando Com essa cara de safada, vi ela me observando Vai, descai bolan, top mi mamãe Vai, descai bolan, top mi mamãe Descai bolan, top mi mamãe Descai bolan, top mi mamãe Chegando no baile cheia de charme, vi a novinha me olhando Com essa cara de safada, vi ela me observando Vai, descai bolan, top mi mamãe Com essa cara de safada, vi ela me observando Vai, descai bolan, top mi mamãe Vai, descai bolan, top mi mamãe Descai bolan, top mi mamãe Descai bolan, top mi mamãe 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 Top mi mamãe